E aí Toma Toma Gostoso Calma Cus, pai, cus, cus Primeiro cus, depois eu vou no páscoa Café Cus Olha ali, ó Alô, pessoal Cucu, ai que bocaceia de cucu Mãe Vocês também querem? Ó, tu, tu Quer? Pode? Ele olhando pra você Tchau 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 Aqui. Entra. Passa ali. Abaço. Vou lançar. Vai indo. Coisa mais linda você. É da barra. É? Hum. A gente passa assim. Eu vou fazer foto. Jumbo, você lembra desse lugar? Eu lembro que você tirou foto, né? Eu quero tirar de novo. Gente, olha que linda as flores de jambo. Olha. Quero fazer de novo. Quero de novo. Olha que flor mais linda. Quero de novo. Quero de novo. Quer tirar foto de novo? É. Quando cair mais flores aqui, aí você vai tirar. Não. Você pega pra mim. Ah, mas não pode. Tem que esperar cair. Porque daí ela vai forrar o chão de cor-de-rosa, ó. Izzy, brincando. Que brincadeira é essa? Obrigada, florzinha. Eu vou com vocês. Mas depois que eu voltar, eu vou ter muita vontade. Eu vou voltar aqui amanhã. Eles brincando, gente. O leão é grande. O leão brinca. É muito pesado. Izzy, Malia. Leão, brinca devagar. Izzy, Malia. Eu não quero brincar mais, não. Eu não quero brincar mais, não. Eu tô cansado. Eu tô cansado. Leão, ele tá cansado. Ele não quer mais, Leão. Leão, para. O leão quer brincar e os pequenos estão cansados. Ai. Doeu. Doeu, doeu. Eu queria dar um nome dela de mal, mas... Mas ela não é nossa, né? É. O leão. Olha que manga gostosa. Olha essa manga que gostosa. Olha aqui, pessoal. Olha, pessoal. O coração e a flor dela. Você vai chupar essa manga? Agora tô. Tá legal, né? Eu vou chupar. É. Eu vou... Eu vou achar uma para a vó. Para não chupar. Ai, gente. Essa manga tá tão boa, né? Uhum. 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 Eu também? A Vitória também. A Vitória também. Come manga. Uhum. Tá viagando chupar a vó. Vi, num furo todo. Chupa só uma. Tchau. Tchau.